O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, tudo bem, galerinha do quinto ano? Eu espero que todos tenham começado a semana super empolgados, afinal de contas nós viemos de um feriado, todo mundo descansado. E é o seguinte, hoje é a nossa aula de língua portuguesa para a galerinha do quinto ano. Eu sou a professora Regiane e desejo boas-vindas a toda essa galerinha, aos professores e aos familiares que nos acompanham. Todos muito, muito, muito bem-vindos e vamos fechar nosso dia com um assunto bem bacana. Mas, para explorarmos esse assunto, primeiro eu preciso que a galerinha do quinto ano organize o seu material de sempre, coloquem a data no alto da página. Hoje é dia 3 de novembro de 2020 e o título da nossa aula é Corrigindo-se Aprende. Tem um pessoal já falando aqui da cidade, já os projetos estão aqui colocando. Olha para o, aqui ó, Escola Estadual José Bento Renato Monteiro Lobato, participando aqui, a Procida, a Promaria, Diadema, Cotia, todo mundo, Campinas, São José dos Campos. Olha, fico feliz em ler, fico feliz em saber que vocês continuam nos acompanhando. Senhores professores, é o seguinte, já recebi alguns recados que ficou voltando continuar nossa aula sobre a reclamação, sobre a razão em reclamar. Isso não vai ficar perdido, nós teremos a continuação, tá? Só que hoje o assunto é novo, a habilidade também. Então, vamos para a nossa habilidade do dia. A habilidade EF 15 LP 06, reler e revisar em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, o texto produzido, fazendo cortes, acréscimos, reformulações e correções em relação a aspectos discursivos, relacionados ao gênero, a aspectos e aspectos linguísticos discursivos, relacionados à língua. Ou seja, essa aula será dividida em duas partes e para a aula de hoje, nós nos concentraremos no gênero. Ou seja, nós faremos a questão da estrutura composicional de um gênero que eu acredito que vocês conhecem. A galera do quinto ano já sabe. Você que está em casa, já deve ter feito muito, já deve estar assim, vai buscar, vai achar na hora, na memória de vocês. Uma carta opinativa de leitor. Será que vocês já fizeram? O que seria? Alguém consegue pôr em poucas palavras o que é uma carta opinativa de leitor? Deixa ver o pessoal. Legal, ó, legal. Já tem, ó, já tem o Pro que colocou que alguns alunos, os alunos que estão participando, já colocaram que é opinar sobre um assunto. A Pro Michele resumiu mais, opinar sobre o assunto. Exatamente. A galera do quinto ano A de Emburgo a Sul respondendo em peso. Legal. Ó, continuem, hein? Gostando. Ó, que legal. A Pro Helena também colocou que é uma carta onde você está dando a sua opinião. Exatamente. Agora, vamos nos aprofundar um pouquinho nisso. Então, uma perguntinha aqui. Será que quando a gente lê uma carta opinativa de leitor, ou quando você escreve uma carta, neste gênero, claro, você acha que, corrigindo, depois de produzida, corrigindo, a gente também aprende? O que vocês acham? Vamos primeiro começar com o sim ou não. Ó, um pessoal colocando que sim. Tem gente colocando que os alunos estão dizendo que essa carta, ela vai dar a oportunidade de opinar sobre um assunto. Todo mundo falando que você aprende. A professora Georgia colocou assim, legal, você aprende muito. Com certeza, professora Fátima, legal. Olha só, para a minha galerinha que está aí em casa, quero ver vocês respondendo isso. Mas, por quê? Concordo com vocês, a gente aprende sim. Por que a gente aprende? Por que a gente aprende mais? Deixa eu ver. A aluna Renata disse que sim, a Rosângela colocou. O pessoal já disse que é uma... Ó, aqui tem um pessoal do quinto ano C, Lívio Ferreira e alunos todos juntos. Peraí, quinto C, Tito Lívio Ferreira. Alunos todos juntos. O pessoal diz que nós aprendemos, aprendemos a evitar erros. Aprendemos a corrigir possíveis erros. Nossa, gente, isso mesmo. Perfeito. Ou seja, então vou explicar aqui para vocês. Quando nós corrigimos um texto, e isso nós já fizemos aqui várias vezes, a gente revisa um texto justamente para nós fazermos aquele... Eu vou usar uma expressão engraçada, um pente fino. Para colher os errinhos que às vezes deixamos passar. E é dessa forma que a gente aprende, a gente retoma a gramática, retoma a ortografia, os elementos de coerência, coesão textual. Tudo isso nós vimos. E isso vocês praticaram. Mas para a aula de agora, o que nós faremos? Em primeiro momento, se a carta é opinativa de leitor, hoje o nosso foco estará exatamente na estrutura composicional. Ou seja, os elementos que esse gênero contém. Então eu queria de vocês, e nós vamos registrar uma lista já, eu quero de vocês os elementos que uma carta opinativa de leitor precisa ter. Então, isso é importante. Já quero ver lá no chat, o galerinha daí de casa já vai escrevendo, já vai conferindo. Vamos lá. Todo mundo colocando o que a gente aprende. Aí o pessoal colocou data, local, já tem três informações. Quando o pessoal coloca data, eu vou só fazer a listagem, tá? Data, local. Nós podemos resumir essa abertura a um cabeçalho. Perfeito. Outro ponto. Quem já está mais... O pessoal já está falando assim, a própria opinião. Saudação. 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 Mais algum elemento. Já está lá, ó. Ó, já vou ler os quatro. Vou direto na escrita, ou melhor dizendo. Já colocaram aqui. Remetente. Destinatário. E assinatura. O destinatário, gente, e no caso, o remetente, a gente pode até... Eu vou colocar que a gente acaba finalizando assim. Quem remete, assina a carta. Portanto, eu vou colocar os dois pontos juntos. Porque se complementam. A crítica. Não só a crítica, mas a Procarla colocou bem. A crítica. Vou colocar a barrinha. Opinião. Que é fundamental, se é opinativa. Do que foi lido. Perfeito. Essa galera está demais. E aí? Todo mundo vem empolgado, ó. Todo mundo está... Olha que gracinha. O pessoal, tem professor falando que a sala já está participando em peso. Sugestão, argumentos, são todos pontos que podem... Elogios, só que tem um detalhe. Tudo isso aqui, eu vou destacar em vermelho. Que os nossos itens aqui, eles são, vou colocar aqui, ó. Essenciais. Que é o que faz da nossa estrutura composicional obrigatória. Está para vocês, bonitinho, citar a matéria. Sim, porque está parte aqui, ó, do assunto. É justamente como eu queria finalizar. Assunto. Eu não vou colocar citar a matéria, eu vou colocar uma... Reticências aqui, porque nós haremos... Está faltando ainda mais uma coisinha. Despedida. Muito bom, professora Carla, ó. Despedida. Eu vi uma palavrinha legal lá, o pessoal falando de apresentação na saudação. Eu também posso relacionar. Quando eu saldo, eu também posso fazer, emendar a minha apresentação enquanto leitora. Agora, completamos. Estes, nós podemos dizer que são os elementos essenciais dentro da estrutura da carta opinativa de um leitor. Agora, tem um ponto interessante. Eu disse que apareceram outras palavras. Sugestão, elogios. Essas outras colocações, elas não são essenciais, ou seja, elas não são obrigatórias. Se você vai apresentar a sua opinião a uma revista, a uma matéria lida, a qualquer texto público, os elementos que nós escrevemos são os obrigatórios. Por isso, são chamados essenciais. Agora, se você vai fechar com elogio, com uma sugestão, né? Uma outra... Colocar mais algum outro detalhe sobre o assunto, ele não é obrigatório. Depende muito daquilo que você quer atingir com a carta, o seu objetivo. Ó, o pessoal... Achei bonitinho. O pessoal colocou assim, nossa, a sugestão é a opinião, de certa forma. Sim, muito legal. Olha, fantástico. Nós fechamos com os essenciais. Mas, não tem como, não teria como nós corrigirmos uma carta opinativa de leitor sem conhecer uma matéria. Ou seja, nós vamos, neste momento, conhecer uma matéria de uma revista chamada Verdade ou Mito. Essa revista é uma revista fictícia. Então, acompanhe. A aluninha Regianinha... Olha, é mera coincidência a aparência, tá? O nome. Leu o seguinte artigo da revista Verdade ou Mito sobre discos voadores. Então, acompanhe a matéria. Discos voadores existem? Em 1986, os radares da aeronáutica brasileira registraram um objeto voador não identificado, em super velocidade e fazendo incríveis manobras impossíveis para ser um avião ou um helicóptero. No mesmo momento, foram enviados seis caças ao céu para seguir e reconhecer o tal objeto. No entanto, os pilotos declararam nunca ter visto nada parecido, tão iluminado e em formato de disco. A história dos OVNIs, objetos voadores não identificados, divide opiniões até hoje. Os cientistas chamam de pilantragem. Contudo, os ufólogos tentam explicar como uma investigação científica. Cada vez que aparecem relatos sobre aparições dos OVNIs, cientistas e ufólogos seguem com opiniões contrárias. A verdade é que a população também continua dividida entre os que acreditam ou não em discos voadores de outros planetas. Os cientistas, astrofísicos, astrônomos e etc., permanecem em pé de guerra com os ufólogos. O assunto OVNIs só é admirável mesmo e aplaudido por grande número da população nas telonas dos cinemas. Essa é a nossa matéria lida pela aluna Regianinha. Ela foi lá, leu, pegou a revista, leu essa matéria. E ela escreveu, resolveu escrever uma carta para a galera da revista. Nós vamos agora para a carta. Mas antes, só respondendo uma pergunta de alguns professores. Gente, não é no material da apostila, tá? No caso, essa semana Língua Portuguesa, ela complementa as aulas. Vocês, essa semana a sequência didática de recuperação, ela é de matemática. Então, eu vou finalizando para dar aquela quebra na recuperação, tá certo? Não faz parte da apostila aprender sempre, ok? Nós estaremos juntos na próxima semana com Língua Portuguesa. Agora, está o povo falando, tem gente colocando aqui, respondendo, número três, não, gente, não é aprender sempre, reforça, aprofundamento, não é, no caso, na nossa aula de hoje, tá? Só fechando parênteses. Vamos lá, voltando. Então, a Regianinha escreveu o seguinte texto. Ai, ai, ai. Dá uma olhada. Antes de ler, só olhem. Gente, eu quero ver se essa galerinha do quinto ano que está olhando, já consegue pescar, tem erros? Só deixa a tela aí. Tem algum erro assim que já bateu o olho? Ah, já tem um povo... Já tem. Nossa, não tem parado. A professora Língua falou assim, muitos, muitos erros. Mas o nosso foco é a estrutura. Agora sim, a leitura. Carta que Regianinha escreveu para a revista Verdade ou Mito, dando sua opinião sobre o artigo. Diz que os voadores existem. E aí, nós faremos o seguinte. Eu lerei do jeito que ela está escrita. E eu vou ler uma parte enorme. Vamos supor, eu leio o... Não tem parágrafo, né? Para eu falar, eu leio um parágrafo. Vou escolher a cada duas linhas. Eu lerei. E aí, eu vou para o chat para vocês apontarem os erros. A primeira missão de vocês é destacarmos todos os erros. E detalhe, referente à estrutura que nós revisamos. Nós vamos ter que fazer de conta, a galerinha que está em casa faz de conta que a gente não está vendo o erro de grafia. Ou seja, a escrita, a concordância. Isso a gente não vai olhar agora. Eu quero saber dos dados, da estrutura, do gênero carta opinativa de leitor. Então, vamos lá. Ah, tem um povo perguntando com relação. Parágrafo e pontuação é praticamente está dentro quando a gente fala em estrutura. Então, isso também. A gente pode colocar, sim. Mas, primeiro, vamos para os elementos da estrutura composicional. Então, vamos lá. Até a prova parecida já colocou. Não tem estrutura nenhuma, está sem pontuação e sem parágrafo. Fato. Nós vamos localizar os detalhes. Carta na tela. Tadinha da Regiane. Vamos parar de humilhar. Vamos começar a corrigir. Bom dia, senhores e senhoras da revista. Eu concordo com sua opinião, porque os discos voadores podem causar um grande. E aí? O que a gente... Ó, local. A Poeli colocou aqui em fôlego. Não, daqui a pouco eu já estou ruim. Vamos lá. Não tem local e data. Perfeito. Então, só que... Qual é a questão? Eu vou colocar só sinais. Ó, local e data. A gente já não tem. Local, data. Que nós chamamos de... Ah, errei. Ah, queria escrever com o dedo para ir mais agilizar a situação. Acabei escrevendo errado. Vamos lá. Fica mais bonitinho. Cabeçalho. Certo? Continuando. O que mais? Já falaram que o cumprimento não tem pontuação. Aqui, o bom dia. Então, a gente vai fazer isso aqui. E vai marcar aqui. Pontuação, depois I. Senhoras e senhores, quando a gente remete. Legal. Ah, o que mais? Não, ortografia não. Não tem apresentação. Vou colocar... Deixa eu ver. Eu vou encaixar. Vou colocar aqui embaixo a observação. Não tem apresentação. Fato. Não tem mesmo. O que mais? Estamos na segunda. Vou ler a terceira linha agora. Acidente grave pode matar muita pessoa. E vocês podem falar da briga dos cientistas contra os ufólogos. É que eu acredito no disco voador e tenho que falar mais disso para as pessoas acreditarem e os ufólogos. O local aqui, gente. A gente está citando o que já foi falado. Eu não terminei a carta. Nesta parte, pontuação. Não tem apresentação. Ah, eu tenho uma ideia. Vou acrescentar aqui. Melhor. Estão rápidos, hein, gente? É o pique da... Depois do feriado. Não tem apresentação. É pontuação. E parágrafo. Calma que a gente tem que ir, voltar. Essa parte, por enquanto. Galera, concordância, coerência. Isso não entra agora. Não entra agora. Continuando. Finalzinho da carta. Ufólogos, que era a palavra que nós terminamos, com o cientista para de brigar, estuda para ajudar as pessoas a se proteger. São Paulo, 3 de novembro de 2020. Obrigada pela sua atenção. Assinado, Regianinha. Ainda termina com dois pontos. E aí? Não tem opinião. Será que não tem ou está perdida? Pega esse ponto. Vai, minha galerinha. Você que está em casa, meu aluno amado do quinto ano, vocês já pegaram a ideia. Manda para os prós. Ahá, gostei. A Prô Maria já colocou. A galera está falando que a opinião está confusa. É só isso? Então, vamos lá. Opinião. Confusa. O que mais? Está embaralhada. Pô, Patrícia. Legal, é exatamente isso. O pessoal colocou. Está perdida. Não dá para entender. Exatamente. A gente está com um problema até de entender a matéria. Ainda mais da forma com que eu li. Olha, essa outra tela para vocês. O pessoal falando sobre os erros ortográficos. Prô Maria, adorei. A questão do sentido. E o cabeçalho, a Prô colocou bem. Prô Ana. Falou que não é que não tem cabeçalho. Está no lugar errado. Depois vocês veem a carta inteira, fica legal, né? Deixa... Ai! Apertei errada. Ó, isso aqui é a abertura da carta. Perfeito. Eu vou colocar como abertura, porque a gente sabe que é o cabeçalho. Legal. Bagunça. Cadê? Não cita a matéria direito. Perfeito. Não citou. Eu não vou colocar a palavra direito, eu vou colocar claramente, tá? Com clareza. Melhor ainda. Colocar uns marcação de tópico. Não citou com clareza. Está desorganizado. Então, eu vou colocar aqui, ó. Desorganização. Maravilhoso. Agora, acho que nós finalizamos. O pessoal falando da assinatura. Está assinado Regianinha. E assinatura... Problemas na assinatura. Muito bem. Principalmente isso aqui, né, gente? Legal. Tem gente ainda insistindo na concordância. Galera, isso não faz parte agora. Ó, isso foi interessante. O pessoal já está falando aqui que a questão da desorganização já foge da estrutura de uma carta. Perfeito. Ó, fica para vocês, hein? Minha galerinha, funciona assim. Se você lê um texto que você não entende, é sinal que o seu texto... Hum, hum, hum. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Vocês falam. Ah, gostei. O Jorge colocou assim, precisa de muito ajuste. De muitos ajustes. Exatamente. Mas, como nós vamos proceder na atividade? Vocês apontaram erros. O pessoal falou que a despedida também ficou confusa. Nós apontamos algumas coisas e essa aula se desdobra em duas. Então, nós fizemos os apontamentos. Nós colocamos que tem muitas palavras bagunçadas. Mas isso quer dizer que nós precisamos consertar? Isso está salvo. E do jeito que vocês colocaram, igual a Provânia já colocou, sem nenhuma estrutura, é o que nós arrumaremos na aula de amanhã. Exatamente. Prestem atenção no seguinte. Ah, eu acabei escrevendo num espaço que não devia. Oh, meu pai. É o seguinte, coloquei o final. Chegou a hora, eu vou ler para vocês o que estaria aqui embaixo, que eu esqueci e acabei escrevendo por cima. Que chegou a hora da revisão, ou seja, nós faremos a estrutura dessa carta, teremos que reescrevê-la. Então, nós vamos transcrever essa carta com todos os ajustes que vocês apontaram. Certo? Aguardo todo mundo para nós fazermos isso. Vamos ver se vocês já apontaram os erros. Tem que arrumar. Essa revisão mostra o quanto você tem aprendido com todas as aulas. Uma boa dica para a aula de amanhã é pegar um dicionário de língua portuguesa, que poderá ser de grande ajuda para melhorarmos a escrita desta carta. Perfeitão. Gente, muito, muito obrigada pela participação e pela companhia de todos. A gente continua amanhã. Tchau, minha galerinha. Tchau, pros. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto